Fala pessoal, Daniel Cesar aqui com você novamente em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretura mais bem avaliada do Google. E eu estou muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês importantes informações dos planos da Amil Saúde com você do Espírito Santo. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada a Amil no Espírito Santo. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria. Tem também o Hospital e Maternidade São Mateus, Hospital Clínica, Hospital Meridional e destaque para os laboratórios de peso, da rede Lab Luap, Laboratórios Fleming, entre muitos outros. Surgindo qualquer dúvida, é só digitar POMPARE. Plano de saúde mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e Carências Amil Saúde A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil Saúde no Espírito Santo Começamos com preços a partir de R$ 224,81, na categoria Amil S380, faixa etária de 0 a 18 anos na tabela para três vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 247,29 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada para a nossa empresa? Chame agora nosso time e faça sua cotação. Agora vamos aos benefícios a Amil Saúde. A Amil Saúde tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, assistência à viagem nacional, reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Pare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. Tchau. 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 Obrigado.